O presidente Michel Temer também entregou hoje no Congresso Nacional o projeto que muda a meta fiscal deste ano. A proposta prevê um déficit de R$ 170,5 bilhões. Com os ministros do núcleo político e da área econômica, o presidente interino Michel Temer entregou ao presidente do Senado e do Congresso, o senador Renan Calheiros, a nova meta fiscal do governo para este ano. A proposta prevê um saldo negativo de R$ 170,5 bilhões. Segundo a equipe econômica, é uma meta mais realista do que a anterior, que também havia sido revisada e previa um déficit de R$ 96 bilhões em 2016. A nova meta fiscal precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional até o fim deste mês. Caso isso não ocorra, o presidente interino Michel Temer terá de editar um decreto de contingenciamento dos gastos públicos para adequar a execução do orçamento à meta fiscal que está em vigor, que prevê um saldo positivo nas contas públicas de R$ 24 bilhões para este ano. Para votar a revisão da meta fiscal, o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, convocou uma sessão do Congresso Nacional para esta terça-feira. Mas antes de analisar a nova meta, os parlamentares terão de avaliar 24 vetos presidenciais que trancam a pauta do Congresso. A pedido do presidente Michel Temer, nós antecipamos a sessão para as 11 horas, de modo que nós vamos ter mais tempo para apreciação dos vetos e em seguida a redução do superávit, a meta fiscal. Em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo também prepara medidas na área econômica que devem ser divulgadas nesta terça-feira. O controle de despesas primárias e financeiras, de um lado, foco na eliminação da ineficiência do gasto público, de outro, uma busca na ênfase, no desempenho, na prestação de serviços públicos, que embora a expulsão de todos os cidadãos e cidadãs, esses serviços são exatamente aqueles utilizados pela camada mais pobre de brasileiros.